Olá pessoal que acompanha o Diário pelas redes sociais, agora trago em primeira mão boas notícias sobre o importante empreendimento aqui da cidade que tem gerado muita discussão, que é a loja da rede Havan. Nos próximos dias a Prefeitura de Santa Maria deve enfim dar a licença para o início da construção do prédio de 16 mil metros quadrados dessa mega loja e independente das polêmicas envolvendo o dono da Havan, Luciano Nuhang, que inclusive teve um atrito forte pelas redes sociais com o deputado santamarense Paulo Pimenta nos últimos dias, o que é importante disso é a geração de empregos nesse momento ainda de uma crise bem preocupante da economia. Serão 150 novos empregos gerados aqui em Santa Maria, além de 20 a 30 na praça de alimentação que funcionará junto com a rede, a loja da rede Havan. Então essa é uma notícia importante para muita gente que ainda está sofrendo bastante as filas no Cine, em outros locais em busca de emprego, converso com vários empresários, até empresas que estão fechadas aguardando liberação, elas toda hora recebendo currículos, muita gente preocupada, precisando mesmo de um emprego, então 180 empregos não dá para se desperdiçar, tomara que a loja fique pronta logo, a previsão é de três a quatro meses para a inauguração após o início das obras, é uma obra rápida por ser aqueles prédios pré-moldados e tomara que ainda esse ano, possivelmente agora nos próximos meses, mais empregos vão ser gerados em Santa Maria. Recentemente a gente divulgou 180 empregos na fábrica de panetones, que está abrindo agora no Distrito Industrial, aquela fábrica que ficou parada por dois anos, que era do antigo grupo Paraty, que foi vendido para Kellogg's, mas que a família dona da Paraty acabou ficando com esse prédio e agora está reabrindo. Então pelo menos temos uma perspectiva de algumas centenas de novos empregos este ano na cidade e tomara que a economia volte a crescer, porque a gente sabe que as previsões do PIB ainda estão bem baixas, agora mesmo o Bradesco divulgou uma projeção de um crescimento de só 0,8%, menos de 1% do PIB este ano, a previsão lá no início do ano era de 2,5%, e a gente sabe que isso significa uma preocupação muito grande, por quê? Porque quando o PIB não cresce, as empresas não investem, o consumo cai e também o desemprego aumenta. Então tomara que as coisas voltem ao normal para que a economia volte a crescer e a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Um grande abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!